É uma benção, graças a Deus. Fazia 17 anos que nós estávamos atrás dessa vitória. Deus nos concedeu agora. Nós estamos muito felizes, graças a Deus. É a primeira casa própria da gente. Estou muito feliz. Só saindo do aluguel, é uma felicidade muito grande ter a casa própria. Muito bom que eu não tenha um modo de aluguel e estou muito realizada, graças a Deus. Principalmente que mora no meu cantinho. Minha filha talvez só falava nisso. Aí trouxe ela e ela está aí, morta feliz hoje, graças a Deus. Para mim a alegria é muito grande, porque ela não tinha casa e veio em uma boa hora. Ela já tem dois filhos e eu só tenho a que agradecer. Primeiramente a Deus e o pessoal que fizeram esse projeto. Porque um presente desse aqui é para sempre. Então nós estamos sorteando bloco a bloco os beneficiários que foram aprovados em conjunto com os documentos apresentados com a Caixa Econômica Federal por intermédio da Prefeitura Municipal. Então a Prefeitura coletou esses documentos junto com uma lista já previamente apresentada pelo Ministério das Cidades e montamos os dossiês. Esses dossiês foram enviados para a Caixa e a Caixa acabou nos fornecendo a aprovação ou a exclusão de algumas pessoas mediante os critérios existentes nas portarias que regulamentam o programa. E hoje nós estamos ansiosos pela entrega. Primeira etapa, vamos sortear. Depois vem as seguintes etapas. A vistoria nos imóveis e a assinatura dos contratos. E aí definitivamente entrega para essa população que tanto necessita de habitação.